Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que as pessoas sempre me perguntam, sejam as pessoas, meus amigos daqui, meus amigos alemães e os meus amigos do Brasil, sobre amizade, amizade com brasileiros e amizade com alemães. Os brasileiros perguntam como que é o vínculo, a relação de amizade com os alemães e os alemães me perguntam como eu mantenho ainda a amizade com os brasileiros. Eu tenho que falar que eu sou uma pessoa muito emocional, eu preciso sempre me sentir, quer dizer, me sentir acolhida me faz muito bem e eu acho que diferente de muitas pessoas que estão fora do Brasil, eu preciso muito do contato com os meus amigos no Brasil, então eu sou daquelas que fica mandando, toda semana manda mensagem, perguntando como é que tá e quais são as novidades e o que tem feito, o que vai fazer no final de semana, enfim. Pra mim isso é importante, eu já recebi feedbacks do tipo, nossa, eu tenho às vezes mais contato com você que tá longe do que com quem tá aqui do meu lado, faz tempo que eu não encontro aquele nosso amigo em comum, aquela nossa amiga em comum, porque ela tá sempre ocupada, eu não consigo nem conversar pelo telefone ou pelo WhatsApp, mas com você não. Então, isso pra mim é importante, assim, sabe? E com a família nem se fala, né? Sou daquelas que fica carente quando ninguém liga pra mim, quando ninguém manda mensagem, alguém da minha família, porque eu acho que eu sinto muita falta e eu acho que quem sai do país sente muito mais falta de quem ficou do que quem ficou sentir falta de quem foi embora, sabe? Pra mim é um pouco assim. Porque quem ficou continua mantendo a sua rotina e sente falta e tudo mais, mas assim, a vida continua, a vida segue, mas quem sai que tem que se adaptar, que tem que construir uma nova história, enfim, como é o meu caso, então, fico até emocionada. É um pouquinho, demora um pouquinho mais, aí você sente falta, aí você procura mais, pelo menos esse é o meu caso. Tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência pessoal. Só que também é importante você, eu acho, né, o que eu tô aprendendo aqui, que também é importante você se vincular com as pessoas, né, de onde você tá morando agora. E eu acho que eu tive muita sorte, eu fui muito bem recebida pelos amigos do Cris aqui, eu tenho algumas, não são muitas amigas, mas eu tenho um círculo fechado, assim, com quem eu sempre me encontro, né, seja nas reuniões, né, dos amigos, em algum aniversário, algum casamento, enfim, mas fora também dessas ocasiões, a gente tenta, com algumas eu tento me encontrar, e é super gostoso, assim, porque você vai, eu vou sentindo que eu tô construindo aos poucos a minha própria rede de relacionamento aqui, né, aquela amiga pra, sei lá, ir pro cinema, aquela amiga pra falar sobre as questões, ai, tá difícil isso ou aquilo, pra desabafar, isso é aos poucos, e a relação com uma alemã é diferente de uma relação com uma brasileira, até porque com uma amiga brasileira eu falo, né, em português, eu falo abertamente, eu conto piada, eu, enfim, filosofo, viajo na maionese junto, e aqui com a alemã eu tenho que selecionar muito bem o que eu vou falar, até onde eu consigo falar, me expressar, falar sobre sentimentos, enfim, mas é importante, você também ter amizades, né, com as pessoas com que você vai passar, conviver, né, eu tô aqui, eu sei que eu vou passar uma boa temporada, talvez eu moro aqui pro resto da vida, então eu não posso também só ter vínculo com os amigos do Brasil. E agora, outra questão que me perguntam, assim, como é a relação com os brasileiros aqui, que eu conheci aqui na Alemanha, eu também tenho um círculo restrito de amigos brasileiros aqui, no começo eu cheguei aqui desesperada por fazer contato com brasileiros, e vamos lá, é porque a gente como a gente sente como é difícil tudo, não sei o que e tal, e o que eu encontrei, tem muita fofoquinha, tem muita picuinha, então, assim, eu fui filtrando, fui selecionando, e de um grupo, assim, de várias mulheres, e de alguns homens que eu conhecia pelas redes, né, por grupos de WhatsApp, do Facebook, eu fui diminuindo, 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 e hoje, assim, acho que eu posso contar no dedo de uma mão, nos dedos de uma mão, assim, com quantas pessoas eu tenho contato hoje. E foram pessoas, são pessoas muito importantes pra mim, por acaso, são todas mulheres, mas que me ajudaram, assim, com toques, com as, compartilharam a experiência, a vida delas, e, de certa maneira, me inspiraram pra coisas que eu fui fazendo aqui, que eu tenho feito, né, com relação ao trabalho, planos que eu tenho com relação ao futuro, então, são pessoas que agregam alguma coisa, mas ter amizade, por ter amizade, assim, contato com brasileiro só pra falar, né, que tem contato com brasileiro pra falar em português, não tenho mais, e ainda bem, assim, a gente tem que, tem que filtrar muito. Ah, é como no Brasil, né, assim, não, é, você não tem que sair por aí, né, colecionando, o que que adianta ter mil pessoas, né, numa rede social de conexão, se você não pode contar com nenhuma, é mais ou menos isso. Então, espero que eu tenha dado, assim, alguma ideia de como é essa questão da relação de amizade com brasileiros e com alemães, se tiverem outras curiosidades, coloquem aqui. Também escrevam a opinião de vocês sobre esse tema, né, como é, hoje em dia, manter relações de amizade à distância ou presencial, enfim, vamos viajar juntos, tá bom? Beijos e até a próxima!